Fala galera, tudo bom? Pessoal, hoje eu vou postar mais vídeos 60, né pessoal? Galera, hoje eu vou fazer mais vídeos Pessoal, ó, se inscreve no meu canal Porque eu tenho 23 inscritos E galera, vocês estão postando De dois vídeos, né? Porque eu já enviou rapidinho Então galera, é isso É nóis, valeu? Episódio 60 Seção brasileira, sem vídeo Ai, ai Mano, já que destruí o nosso Ih, o que é isso? Sei lá, deixa assim Bele, então Bele Temos que fazer alguma coisa Pra consertar isso Mano, eu dormi, sei lá Mano, eu tomei uma soneca Mas aí não é alerta Só que não tem problema Oi, ai Bele, vamos sair? Ah não, primeiro eu vou Tomar café, né? Porque já tava de noite E agora eu tenho que tomar café Mas agora eu não sei onde tá O meu café Vou fazer então Ai, ai Eu acho que vou pegar esses dois Tem o seu lixo E tem o milkshake Poxa Por acaso, né? Bele, quer café também? Deixa eu fazer um cafezinho Pronto Bele Aí, ó O seu café Ah, foi Toma o seu cafezinho Vem aqui Deixa eu pegar aqui Tá bom Vou ficar aí Vem tomar café enquanto isso Tá bom que eu vou tomar café Ele já tá sentado na chica Vamos lá Vamos, vou comer Ai, ai Vou falar assim Olá, senhoras e senhores Eu sou senhor barriga E eu tenho trabalho Então Quem tá comigo? Quem tá? Ah, ninguém tá comigo? Vai logo Eu perdi Isso, isso, isso Eu agora Oi, eu sou chaves Eu chaves que eu sou Mais burro Tudo bom? Hoje, gente Eu vou Ai, meu sanduíche Tá muito gostoso Ai, ai Pronto, velho Eu tomei café Vou colocar na pia Ai, ai, ai Eu acho Eu acho que eu vou ter certeza Ah, não Vou jogar Pegou Eu peguei o controle Agora vou jogar Toda Toma a voz da Silva Alerta Alerta Ih, mano Não dá pra ter Desligar aqui Desligar aqui Precisa de energia Desligar o PS4 Ele tá destruindo tudo Quem? Não Não Não, não A sua casa Ah Deixa eu ver Ela tá de observação Vixe Maria Miri Você tem que ir também O Billy O Billy tá aqui também Pode ir Olá Arthur Oi, ô Caçador de Céu Tudo bom? Arthur É Então Arthur Você tem que ir logo Porque a tua observação Está muito errada Meu Deus Billy Meu Deus do céu Bag Meu Deus Meu Deus do céu Bag Meu Deus do céu Vai aqui Mano Que eu tenho que fazer Uau 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 Vamos não ter que pegar Vai ter que pegar essa culpa Não vi Temos que até lá Agora Temos que até lá Ai Ai Uau Bizei está aí dentro Como é que eu meto aqui? Arthur pode quebrar o chão Oi 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 Caçador O que é isso aqui Não está morto Hoje está Ai Hoje está horrível Eu acho que o Eric destruiu O Eric está destruiu tudo Ih está embaixo Ah não Uau 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 O que aconteceu? Uau Deixa eu pegar aqui Vou me dar um chiquitinho Uau O que você quer? Uau Então Arthur Eu Tive que chamar você Para consertar isso Ok Vai ter que consertar isso? Sim Ah Não sei Viu Ah Meu Deus O que vai acontecer? Ah Ele caiu Tive que procurar o vídeo O vídeo O vídeo vai sair Ah, não, seu... Ah, o Bílio! Ô, Bílio, tá aqui. Caçador, você tá bem aí? Tô aberto. Nossa. Arthur, a gente caiu. Caiu do lar. Que droga. Bílio, você tem... Você tem que vir aqui, vem. Ah, não! O Edek tá fugindo! E o Luz também. Não! Mano, eu estou fugindo. Tá fugindo! Não, 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 não. Ah, não, tem que consertar o carro primeiro. Bílio, vem! Ah, oi! Ah, oi! Ai, como é que... Ai, tô me afundando. Ai, quebrou minha amargura. Que droga, quebrou o meu traje. Nossa. Ai. Ai. Me devolver. Mano, e agora o que a gente faz, velho? Caraca! Meu Deus, vai devolver. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, o bag. Olha, Biri, vai, 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 vai pro seu carro. Arthur! Ah, verdade, tem que consertar. Biri, vamos lá, eu gostei rápido. Biri, vamos lá, tá bom? Tá bom. A gente tá na missão 3, a missão 2, a missão 1. Ó, aonde já fizemos, ok. Né, onde encontramos Kaique, né? Sim. Aí, a 2, hein? Aí, o Eric explodiu. Aí, depois, a 3, é aquele lá. Hum, verdade. A 3 é o Scorpion. E agora, a 4 agora. Sim. Vamos lá. E aí, Arthur, eu estou com essa bazuca. Como é que é a bazuca? Então, mas ela não é igual a, assim, é assim. Ok, velho. Agora, toma. E aí, ó. Igual assim. Toma. Mói. Míri. Míri. Míri, salva. Já. Ach, tchau, tchau, pássaro. Não gostei. Toma. Pronto. Vezes. Vamos lá pra vocês Versos? Sim Agora eu vou ter que entrar no meu automóvel E eu também tento Vamos ver Daqui Galera, isso é vocês que gostaram desse vídeo Não se esqueçam de dar seus favoritos E é isso, galera, tchau